MÚSICA MÚSICA E aí a alteração, a alteração na saída do cano na entrada do Preitas no time do Fluminense. Passou para a quinta feira, Fluminense e Boanista. Olha o Preitas, ajeitou para a batida, preferiu voltar mais atrás. Olha aí, passe errado, interceptação do Fluminense e dá-lhe, né? Vai para cima ali com tudo, Preitas, e ganha! Preitas, pela esquerda, limpa, devolve, pancada bonita. Trabalhando muito bem, outra bela enfiada do João Lourenço. Preitas, cruzou e o... Desviou, a bola vai sobrando, Preitas ajeitou e o toque para o gol. Uma jogada do Preitas, gingou, abriu, Preitas, arriscou de longe, Preitas. Acabou mandando pela... Melhor para o Zé Wellington, procura opção, deixa mais atrás no Abner. Dentro de novo no Preitas, vai triangulando. Abner, para dentro da área, vem a bola por dentro, é um chute para o gol! Melhor para o Zé. Preitas, não desiste. Rapaz, ele tocou de letra e tocou bonito. Chute de longe do Eric, para a defesa do Giovani. Soltou, vem o Fluminense com o Preitas, passou pelo goleiro. To make me dream of you, What a wicked thing to say, You never felt this way, What a wicked thing to do, To make me dream of you, No, I don't wanna fall in the love, 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 No O combatei de você também. Bola ali pro Freitas. Ó o Freitas, saiu bonito o Freitas. Mas tá lá o jogador do Fluminense caído. Olha a jogada. Com ele o Freitas. Freitas, saiu. Ação. Vamos ver se o lance do Corinthians, ó, pô, chegada. Tentou passar, não conseguiu passar pelo Freitas. É hora de fazer a troca. Com você. No, I don't wanna fight in the land No, I don't wanna fight in the land What a wicked game to play To make me feel this way What a wicked thing to do To let me dream of you What a wicked thing to say You never felt this way What a wicked thing to do To make me dream of you No, I don't wanna fight in the land 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 É o Agil quem briga com o Freitas Melhor pro Freitas na trombada No jogo de corpo A bola vai ser levantada lá na área Ou não? Vai ser curta aqui pro Arthur Se aproxima o Jephté Passa atrás dele A devolução aqui na direção do Freitas Ele bate Colocado! A bola vai na trave! O traje também tô percebendo Não tá muito tolerante Mas o momento que o Freitas Tomou a bola e recuperou Tem o Miguel Vinicius por dentro O Freitas Por enquanto Um pro Fluminense Zero pro Flamengo Aqui em Laranjeiras E já começa Tomando essa bola o Freitas Cruzamento pra dentro Da área dominada Passe a frente Na vertical Freno é perigoso É habilidoso Tocou pro Japa Tenta esconder a bola E desarme É feito pelo Freitas E ó o Freitas Rapaz Saiu driblando Aí na intermediária Esse é o Freitas Marcado de perto O Luiz Otávio Consegue o passe na frente O Freitas Já vem avançando Tem o Isaac correndo aqui ao lado dele Tem o John Kennedy por dentro Bola no Isaac Deixou pro John Kennedy Cansaço obviamente Nessa altura do jogo A bola ficando com o Freitas